Olá pessoal, acabou de chegar o kit de transmissão por correia da M3M Motos para Kawasaki Vulcan S650, vamos dar uma olhada no kit, depois eu vou mandar instalar, aqui está a correia, parece ser bem resistente, bem forte, um aspecto muito bom a correia. A polia da roda traseira, muito pesada, eu acho que é de aço, não é de alumínio. Para quem tiver interesse, o kit de correia dentada da M3M Motos. Vem as instruções para instalação, mas pelo que eu andei pesquisando, o alinhamento, que é o mais importante, o alinhamento e a folga na correia. E essa é a polia com a mão, fica difícil. Como eu estava dizendo, essa polia é traseira, muito pesada, realmente é de aço, não é de alumínio. Depois, a polia do pinhão, também é de aço, é um kit muito interessante, vamos ver depois da instalação, quais são as impressões que eu tive na M3M Motos. M3M Motos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.